César vai deixar saudades, é a minha vez de fazer homenagem, a gente se conheceu em Estreito Laços aqui na Rede Brasil. Eu tive a oportunidade de aprender com o Fernando Vanucci e dirigí-lo no esporte por muito tempo. Ele sempre falava, oi minha diretora, nunca vou me esquecer. Ele era uma pessoa incrível, um profissional fantástico, sempre pronto para ajudar a gente, sempre pronto para nos ouvir. Então, assim, quem teve a oportunidade de conhecer o coração do Vanucci, sabia a pessoa que ele era, esse amigo. Eu vou sentir saudades, eu quero terminar aqui, desculpa gente, chamando ele como eu fazia todos os dias. Então, é com você, Fernando Vanucci. Alô você! Alô você! Alô você!